Deus te deu autoridade para avançar E ungiu a sua boca pra profetizar Mas o inimigo levantou e tentou te abater Covardemente te atacou, ele feriu você Marcado pelo medo, ali você ficou Algemas em você, ele colocou Você via seus pedaços todos pelo chão E gritava, gritava sem ter direção Mas o oleiro apareceu e o vaso transformou E seus cargos pelo chão, cada um ele ajudou Faço novo, ele me fez e você também fará Seus pedaços pelo chão, cada um ele vai ajuntar E ele vai curar o coração que está ferido Ele vai levantar aquele que estiver caído E ele vai fazer um grande exército Em meio ao vale se erguer Porque ele tem poder Ele vai ajuntar os seus cargos pelo chão Ele vai refazer você com suas próprias mãos Quanto mais te amassa para te mandar Ficam em você gravado o seu DNA As suas visitas Mas o oleiro apareceu e o vaso transformou E seus cargos pelo chão, cada um ele ajudou Faço novo, ele me fez e você também fará Seus pedaços pelo chão, cada um ele vai ajuntar Ele vai curar, salvar, batizar Vai mudar a sua história se você acreditar Ele mata e da vida troca as coisas do lugar Ele manda e desmanda sobre terra, céu e mar Ele vai curar, salvar, batizar Vai mudar a sua vida se você acreditar Ele mata e da vida troca as coisas do lugar Ele manda e desmanda sobre terra, céu e mar Ele vai curar, o coração que está ferido Ele vai levantar, aquele que estiver caído Ele vai fazer um grande exército Em meio ao vale se erguer Porque ele tem poder Ele vai ajuntar os seus cargos pelo chão Ele vai refazer você com suas próprias mãos Quanto mais te amar, só para te montar Ficam em você gravados seus DNA As suas digitais Ele vai fazer um grande exército Em meio ao vale se erguer Porque ele tem poder Ele vai ajuntar os seus cargos pelo chão Ele vai refazer você com suas próprias mãos Quanto mais te amar, só para te montar Ficam em você gravados seus DNA As suas digitais